Quaresma, eu não quero mais ver Peppa, quero ver seu canal Quaresma é o fato do complexo, muito e querido, muito e querido Sou eu que com a rema do jeitinho que tu vai Vai descendo rebolando em cima da minha piranha Vai, 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 rebola, rebola, rebola Vai, 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 rebola, 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 rebola Ah, remessa no teu bumbum, teu bumbum, teu bumbum, teu bumbum na va Seu ruzinho vai voar, essa buceta vai voar, pro meu palco vai amar E então vim a nó, 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 vim Que pareça, eu não quero ir perto, quero ir em seu canal Oh, 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 oh Sou eu que quarema do jeitinho que tu vai, vai descendo rebolando em cima da minha pirama Vai, 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 cê bola, 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 Então, vamos nós, vamos nós, vamos nós